Oi pessoal, eu sou Mário Negrão, sou neurologista e psicoterapeuta e nós estamos aqui hoje para falar sobre armadilhas da mente. Pergunte para você mesmo, a tua mente é sua amiga ou ela de vez em quando trabalha contra você? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre como que você pode reconhecer essas armadilhas e principalmente o que você pode fazer a respeito. Não vou falar de todas, existem muitas, vou falar só de algumas. Primeiro, você sabe, por exemplo, quando você está conversando e você está se empolgando e se empolgando e se empolgando e de repente você nota que você saiu completamente do cenário e o que você está falando e o que você está fazendo não tem mais nada a ver com o que está acontecendo? Imagina, por exemplo, se você tem uma namorada e você acha que ela está meio estranha e está começando a andar com o teu melhor amigo. Como é que você sabe disso? Você começa a pensar e começa a ficar emocionado com isso e briga com ela e briga com o teu amigo e na verdade nada disso estava acontecendo. O nome disso é pensamento emocional. Quando você começa a guiar o seu comportamento, não pelo que realmente está acontecendo, mas por como você está se sentindo. isso é muito importante, porque no nosso cérebro existe uma região chamada sistema límbico que gera as emoções, os sentimentos básicos que nós temos como raiva, medo, ódio, desconfiança, territorial, sexualidade, todos esses impulsos e essas forças são geradas no centro do nosso cérebro. Mas se nós fôssemos viver só em função disso, nós íamos agir como loucos, não íamos conseguir adequar as nossas emoções ao que está acontecendo. Porque a emoção é muito narcísica. A emoção só pensa em você, não pensa no outro. Quem faz esse papel de equilíbrio são os lobos frontais. Aquela região na frente do nosso cérebro, em cima do teu olho, se você colocar um dedo no meio, entre os dois olhos, na sua testa, você está quase enfiando o dedo no seu lobo frontal. E nessa região existe uma coisa chamada razão. A razão podera, a razão pesa consequências, a razão faz procedimentos, diz como você deve fazer as coisas de uma maneira mais racional, mais razoável. E a razão, junto com a emoção, é que faz o equilíbrio. No pensamento emocional, a razão, coitadinha, fica desse tamanhinho. E a emoção fica desse tamanhão. É muito bom para você. Você pode dizer, tirei daqui. Mas na hora que você fez isso, pode ser que você perdeu aquilo que a gente chama de razoabilidade, que é controlar o seu comportamento e sua emoção em função do efeito que isso tem sobre os outros. Então, uma dica. Toda vez que você estiver falando com alguém, ou você estiver interagindo com as pessoas, primeiro faça uma pergunta. O que eu estou fazendo é adequado? É razoável? Essa raiva que eu estou sentindo é uma raiva que eu estou porque eu acordei tarde hoje, ou porque eu estou insatisfeito com o meu salário, ou porque a minha esposa gritou comigo cedo, ou eu estou realmente com raiva de você que está aqui na minha frente? Esse primeiro é o movimento de focalização. O segundo é olhe para o outro. Olhe nos olhos. Olhe o corpo. Faça uma leitura corporal. Você não precisa ser perito para fazer isso. Todo mundo sabe fazer leitura corporal. É só você prestar atenção na pessoa e deixar de prestar atenção um pouquinho em si. Com essas duas manobras, você consegue, então, ter uma avaliação bem concreta de como você está se sentindo realmente e como o outro está reagindo realmente. Outra armadilha que é muito importante, o tudo ou nada. Se eu não passar essa prova, eu sou um fracassado. Se eu não conquistar o coração dessa pessoa que eu estou a fim, eu sou um rejeitado. Se eu não conseguir ficar rico em menos de 10 anos, eu não presto para nada. Essas coisas a gente chama de pensamento tudo ou nada. Quando você não coloca entre o desejo e o objetivo algum tipo de gravação. É como se você pulasse diretamente daquilo que você quer dentro de si para aquilo que é o teu objetivo. Nem sempre é assim. Que bom que se fosse, né? Se você pudesse saltar do seu desejo para o seu objetivo diretamente. Mas não é assim. Existe um caminho entre o desejo e o objetivo. Esse caminho depende de planos, depende de você manter sua motivação e principalmente depende de você não esquecer quem você é e o que você está querendo. Quando você perde isso, você tem o pensamento tudo ou nada. Quer ver outro que é interessante? É a abstração da verdade. Isso acontece muito. E as nossas mães e nossa avós chamavam isso de teimoso. Quando eu era garoto, a minha mãe dizia, você é um menino muito teimoso. Quando ela dizia que eu era teimoso, o que ela está dizendo é que eu estava fazendo abstração seletiva. Eu só ouvia o que eu queria. É aquela história de uma pessoa que acha que está desagradando todo mundo e na verdade não está. Porque ele só olha os olhares negativos das pessoas, ele só colhe os comentários negativos. Por exemplo, você escreveu um poema e deu para alguém e a pessoa diz assim, olha, está maravilhoso, muito bonito o seu poema. Eu só achei que você cometeu os errinhos de português. Pronto, o seu cérebro não vai escutar o elogio, só vai escutar a crítica. Está lá, você caiu nessa armadilha da abstração seletiva. Você prestou atenção só naquilo que você achava que era importante e que não era realmente importante. Quer ver outra? A catastrofização. Essa é terrível. Essa é a chave mestre da ansiedade. É quando você, com o teu pensamento emocional, com essa emoção que passa a guiar você e não a razão, você começa a achar que tudo é terrível, que tudo vai acontecer do pior. E é só porque você é um catastrofizador. Você faz catástrofes dentro da sua cabeça e acha, dentro dessa vaidade enorme que nós temos, que o que você pensa tem que acontecer. Então a pessoa catastrófica é aquela assim, vamos passar um fim de semana na praia? Vamos. Mas o pneu vai furar, o dinheiro não vai dar. A gasolina? Não, não, não vai ter posto. E olha, você viu tua carteira, a polícia rodoviária vai te pegar ainda. Vamos ser guinchado no meio da estrada. Essa pessoa está falando de todas as coisas que são possíveis. Mas espera aí, elas são plausíveis? Elas vão acontecer mesmo? A pessoa catastrófica não mede isso. Ela já pensa em termos do pior e sempre o pior. Você sabe que tem uma frase sobre isso que eu detesto? Que diz assim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Meu Deus, se você admitir que isso é verdade, Então o mundo é uma porcaria. E não adiantou nem ter nascido. Não, o mundo é bom, a vida é boa. Só quando nós somos catastróficos é que nós dizemos uma coisa dessa. Existem muitas armadilhas da mente ainda, mas nós vamos falar de mais uma que é muito, muito importante, que é a personalização. Na personalização, você acha que tudo é com você. Por exemplo, você diz assim, é o famoso, chá comigo. Deixa comigo que eu arrumo. Não, eu vou mostrar para você qual é o caminho melhor. Ou você pode ter uma ideia muito boa, mas a minha vai ser melhor do que a tua. Ou o pior, quando você diz assim, olha, eu estraguei tudo. Fui eu que acabei com o casamento do meu amigo porque eu fiz aquele comentário. Ou então, todo esse desastre aconteceu e o meu filho ficou com pneumonia porque eu cismei de que eu queria ir para a praia no dia que estava chovendo. Olha só que vaidade a tua, né? Você acha que os teus atos realmente vão mover o universo. Então faz uma coisa, fecha os olhos e faça uma força e faz Júpiter trocar de lugar com Saturno. Não somos tão fortes assim. O personalizador, ele tem um narcisismo e uma vaidade imensa. E ele pensa que aquilo que ele está pensando e sentindo está dominando no universo. Enfim, pessoal, isso foram só algumas armadilhas da mente. Podemos até o dia conversar mais sobre isso. Mas isso foi só para dar uma ideia para vocês de ir lembrando aquela frase que é a frase-chave das nossas conversas. Tome controle do seu cérebro porque ele é teu. Ele não é de mais ninguém. E se ele passar a pertencer para o outro, você é escravo do desejo alheio. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.